Tite pediu pra dar entrevista coletiva ontem, pra não ter que falar nem hoje nem amanhã, pra ele focar no jogo. Uma longa conversa com os jogadores, uma longa conversa com a gente da imprensa, olha só. Tite falou demais no último treino. Gesticulou, não parou um minuto. Depois, na entrevista coletiva, fez questão de lembrar a importância do carinho do torcedor no jogo de amanhã. É importante nesse momento. Nós precisamos, eu, técnico, preciso desse apoio e desse carinho. Os atletas também precisam. Eu sei, e eu por ter sido esboleiro, quando a gente tem por parte do torcedor o carinho, fica muito mais confiante. É assim. As coisas são assim. E no Corinthians, é assim. Essa interação entre time e torcida é tão importante neste momento que vai começar um dia antes do jogo. O treino de hoje à tarde será realizado na Arena Corinthians e terá a presença de 7 mil torcedores. Essa interação, essa busca do torcedor é o carinho com o torcedor e associado a isso um ato de solidariedade em relação ao agasalho. Então, ele tem esse cunho também e tem esse cunho do torcedor demonstrar o carinho pelos atletas. Além de carinho, Tite quer também a volta do bom futebol. Estavam todos juntos e eu falei de Cássio, de Fagner, de Gil, de Felipe, de Fábio Santos, de Galf, de Elias, de Renato, de Jadson, de Luciano, de Guerreiro, de Malcom, de Danilo e de Bruno que entrou e de mim. Nós todos nós botamos tudo no mesmo sacola e eu desci o cacete. Não, meu primeiro menino é tudo. A minha outra pergunta pode parecer. Eu estou colocando daquilo que foi, eu estou brincando em cima de um fato real. A chama já está acesa desde que o técnico botou o dedo na ferida semana passada. Jogo para estar mentalmente forte, maturidade. Nível de concentração alto, sim. Desempenho para fazer o primeiro gol, sim. Tem 90 minutos, os primeiros 90, nós estamos perdendo 2x0. Tu tem que ter a devida velocidade quando tiver com a bola, sem confundir com pressa e consistência para não ficar exposto. Porque se tem 90 minutos para construir, é um placar. Preferiu outro caminho. Mas estou muito contente porque ele ganhou o Malcom jogando muito ontem. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz com o desempenho. O Cássio voltou para a sua normalidade. O colombiano Mendoza treinou no lugar do Sheik. Mas Malcom, que não treinou porque tinha jogado os 90 minutos contra o Cruzeiro, também tem chance. Velocidade é Mendoza ou Malcom. Eu não podia treinar com o Malcom, mas se tu observou, o Malcom estava ao lado do campo, fazendo a observação dos movimentos táticos do jogador que estaria ali. E ele tem características parecidas com as de Mendoza e jogou muito ontem. Danilo no lugar de Ralf é outra opção, bem mais ofensiva e que também foi testada. Tem um jogador mais agressivo e mais criativo, se a necessidade do jogo assim te impuser, se as condições dentro do jogo assim se apresentarem. E eu tenho que ir para um plano B, eu tenho que ir para um ajuste em relação àquilo que o jogo possa se apresentar. Carinho da torcida, time com plano A, plano B, diferentes opções e uma certeza. O time do Guarani merece total respeito nosso. Ponto, nós temos que reverter isso, jogando.